Pararara Botafogo abriu o placar com o Cruyff O time do Flamengo deixou o Cruyff sozinho Não tinha ninguém marcando ele, ele foi lá e fez Botafogo abriu o placar Mancuso Chuta em cima do Edson, André Santos Lá vai o Flamengo Mancuso contra o Carvane, Botafogo Está na frente, Mancuso vai tentar o cruzamento Ele vai na linha de fundo João Leite consegue segurar Botafogo está na frente, olha o Carvane Cacilha segura Lá vai o Ronaldão, ele demora demais Mancuso Ai, chutou no João Leite O time do Flamengo A coisa está feia Flamengo Flamengo Vai o Cacilha Olha aí, está adiantado O Maldini O Ronaldão tem que chegar Deixar a bola sair Flamengo Ronaldão O André Santos, lá vai o time do Flamengo Mancuso O Rondinelli está sozinho Mancuso E ele vai cruzar Olha o Rondinelli Ganha do Maldini O Maldini dá o troco Clube de regatas do Flamengo Contra o Botafogo O Botafogo vai ganhando Olha o perigo Cacilha segura Olha aí Cacilha O time do Flamengo Tem que ter uma organização Flamengo Tem que Tem mais tranquilidade Olha aí Djalminha vai Bateu Gol Do Flamengo Empata o Mengão Djalminha número 10 Ele bateu do canto esquerdo do Jolente Bateu na treva e caprichou E morreu lá dentro Gol do Flamengo Um para o Mengão Um para o Botafogo Flamengo empatou Agora Vamos ver o que vai acontecer Está um grande jogo galera Mesmo Olha aí Edson Boaro Lá vai Edson Ele mandou Nossa Levou perigo O André Santos tirou o pé Por pouco O Botafogo não Não entra na frente No pouco o Botafogo não volta a ficar na frente Meu Deus do céu Ih que ele cacilha Ih vai Você vê que ele é Ele é provocador Ele gosta de provocar Olha aí Você vê que ele sai do gol Ele vai Ele bota a banca Joga no Mancuso O Mancuso vai Rondineli O Flamengo Maldito Ele também jogou mal essa Bola do Botafogo Bola do Flamengo Que jogo o Flamengo e Botafogo Que jogão Mengão e glorioso Olha o Rondineli Olha o Rondineli O Deus da Raça Abandou João Leite Vai Vem na bola O João Leite Joga para escanteio O córner para o Flamengo Olha aí Mancuso A bola sai A tira de meta Para o Botafogo Um para o Flamengo Um para o Glorioso Cabeçada Do Mancuso O Ronaldão O Ronaldão não correu Hein Ronaldão Bola do Botafogo Cavani vai Cacidas defendeu Em duas vezes Duas vezes O Cacidas Salvou o Flamengo Essa hein Córner para o Botafogo Lançamento Bom João Leite Arriscou Não pode Deixar o cara Cacidas escolhendo Por pouco O Botafogo Não chega lá Cacilha de novo Você vê que ele vai Ronaldão João Leite salva Vamos ver o que vai acontecer É a chance Segue o jogo Olha o perigo Bateu para o gol João Leite salva O Ronaldinho Não teve perna para correr André Santos ganhou do laudo Olha o gol do Flamengo Gol do Flamengo Gol do Flamengo Gol André Santos São Domingão Vira vira o Flamengo Em cima do Botafogo Vira 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 o Flamengo Em cima do Botafogo Dois para o Flamengo Um para o Glorioso André Santos É o nome da fera Flamengo Flamengo 2 Botafogo 1 Lava Rondinelli Que jogão O Ronaldão está perdido E muito forte Flamengo Os trancos e barrocos O André Santos Ele foi guerreiro nessa O André Santos Ele foi brigou Ele foi lá E o Flamengo Vira o jogo Tem o Ronaldão do lado Com o Cacilhas E o de Jauminha também O que o Cacilhas Ele vai arrumar Flamengo vira Vira o jogo Para cima do Botafogo Lá vai Rondinelli André Santos Ele para Bateu Desvia do Cavani Desviou E alguém do Botafogo Vamos lá Tira o elemento Dois a um Flamengo Vamos lá Lá vai de Jauminha Vai bater para o gol Olha aí Direto para o gol André Santos João Leite Sai do gol João Leite André Santos Bem mais alto Que o João Leite E o João Leite Tem que se matar Para jogar Para a lateral Víker Cacilhas De novo Ronaldão Vai Flamengo Dois a um Para o Mengão O Rubro Negro O Urubu Vai vencendo A estrela solitária Dois Flamengo Do Botafogo De Jauminha Bateu em cima Do Ronaldão Tocou nela Ronaldão Ronaldão Tem que entrar no jogo Ronaldão Tem que entrar no jogo Olha aí o Cavani Olha o Cavani Ainda Ainda arrumou um córner Bateu o do André Santos Olha a cabeçada Vamos sair Vamos sair Galera Vamos fechar Olha o Cacilhas De novo Jauminha Mancuso Está ali na direita Atrasa para o Cacilhas Pega com a mão Cacilhas Pelo amor de Deus Não fica de graça Solta a bola Cacilhas Olha o Rondinelli Olha o Rondinelli André Santos Agora sim o Rondinelli Ele cruzou Cavani Joga para a córner Olha o cruzamento André Santos No travessão Olha aí Cavani Errou o passe De Jauminha Arriscou Subi Foi longe Vamos para o break Vamos para o break Rapaziada Vamos. O que é isso?